Pergunta para mim? Não, vai pronto. Vamos lá. Meu nome é Anderson Pelósio, eu sou pai da aluna Carol, que está no Magic Link Forum. O que eu acho do IASI? Eu acho que a escola possui uma infraestrutura muito boa, com material didático atualizado, e de excelente qualidade, que faz com que os alunos tenham interesse em permanecer atentos ao curso. A equipe que ministra as aulas, os professores são de qualidade, ver se que são pessoas qualificadas para o que fazem, o atendimento que é feito aqui na escola, com toda certeza, ver se que são pessoas preparadas para fazer um atendimento de qualidade às pessoas que procuram a escola. Pois não deixam sair as pessoas com dúvida daqui sobre os cursos, sobre a escola, sobre o material que é utilizado, sobre o método de ensino. Penso aí que o ensino, que a minha filha está realizando um curso, aprendendo, e eu tenho a certeza que esse é o melhor para ela. Porque depois de ter feito outras pesquisas, ter visto outros cursos, outras escolas, a escolha do IASI, tenho certeza que foi a mais acertada para ela. O que ajuda a minha filha no dia a dia? No dia a dia, ajuda ela a ser mais preparada para os desafios que a vida vão lhe impor. E que hoje nós sabemos que são bem complicados para todas essas pessoas que estão vindo aí, futuros profissionais, que a exigência do mercado é muito grande. E se a pessoa não estiver preparada, ela vai perecer no caminho. Se eu recomendaria o IASI, com toda certeza. A maior prova que eu recomendaria é o tempo que a minha filha está aqui fazendo o curso. E eu fico feliz que ela esteja gostando do curso. Que eu acho que ela vai ainda ficar por muito tempo aqui, porque o curso é longo e ele exige uma preparação muito boa. E vou continuar gostando da escola. Esse é o mais importante. Obrigado.